Muito bem, agora nós voltamos aqui direto da casa da Unijui, no nosso espaço da rádio Unijui FM. Hoje é o dia da etnia holandesa, então nós estamos com o senhor Elias Bayer, que é presidente da casa holandesa e vai conversar com a gente um pouco sobre a cultura, sobre as atividades desta casa que está aqui na ExpoFest. Boa tarde Elias. Da rádio Unijui, a vocês, boa tarde e mais uma vez obrigado por esse espaço aqui que vem para melhorar até a divulgação das atividades das casas aqui no parque. Sim, Elias, qual que é a importância de vocês terem uma casa aqui dentro do parque? Olha, a importância é mostrar a cultura holandesa, que é uma cultura muito rica e são poucos imigrantes aqui na região, então para divulgar a cultura holandesa aqui na região e para todo o estado, porque a feira ExpoFest hoje é nacional, é uma grande feira. É, e tem um intenso movimento aqui no parque, então as pessoas podem conhecer mais sobre a cultura de vocês também. Você poderia nos explicar um pouquinho sobre essa etnia holandesa? A etnia holandesa, principalmente na nossa região aqui, ela é de origem mais agrícola. Os holandeses que chegaram aqui na região, eles se colocaram na linha 6, Chorão, alguma parte da linha 21, hoje a Juricaba, e trabalharam mais a questão agrícola, principalmente a área de leite, derivados de leite, queijos, até um certo momento. Depois algumas atividades foram abandonadas até por questão de saúde sanitárias, né, que não se conseguia mais fazer muitos produtos coloniais para comercialização, que foi mudando as legislações, né, mas essa foi a base da cultura holandesa aqui, que é o cooperativismo, né, que é uma coisa bem importante salientar, que foram os pioneiros também, fundadores da cooperativa Tuiuti, ali na linha 6, as primeiras importações de gado holandês que aconteceu foi pelos descendentes holandeses aqui no Brasil. Então é uma história aí bem completa de momentos, né, importantes. Eu gostaria que você nos falasse um pouquinho sobre a história de vocês aqui na ExpoFest. A casa, então, desde o início, quando começou o movimento étnico, está aqui no parque, né, antigamente era onde hoje é o palco principal, o palco das etnias, ali era a casa, depois foi mudada para onde ela é hoje, e a nossa história na ExpoFest vem de 30 e 35 anos já, né, Então é uma história longa. A gente chegou, assumiu a, no caso, diretoria, são 4 anos já que a gente assumiu, mas vem sendo, vamos dizer assim, realizada esse trabalho há vários e vários anos, né, desde a Fena Flor até agora, né. E hoje é o dia da etnia de vocês, né, qual que é a programação lá na casa? Nós estávamos conversando aqui antes, que hoje é sexta-feira, né, então é um dia de semana, como que está ali a preparação para receber o público? Questão gastronômica, a casa está aberta hoje à tarde com lanches típicos, a casa está aberta também para visitação, se alguém quiser alguma explicação, conhecer melhor a nossa cultura, vai ter alguém sempre para explicar, para falar para o pessoal. Nós servimos hoje, é o meio-dia, nosso almoço típico, temos lanches agora à tarde também típicos, e à noite vai ser servido o jantar também típico holandês, além da programação de palco do nosso grupo, né, que vai estar apresentando no palco após a abertura oficial, então, da ExpoFest. Muito bem, você falou aí nos pratos típicos, né, e qual que é o mais procurado pelo público da ExpoFest? Olha, os pratos típicos, o prato típico mais procurado da ExpoFest, para nós lá, é o fly, é muito bem aceito. É um prato doce, no caso, é uma torta de maçã, que é típica holandesa, com condimentos, né, é muito bom, e acompanha o cardápio normal, então. Muito bem, então nós agradecemos a participação do presidente da casa holandesa, Elias Bayer, que esteve aqui com a gente nesse bate-papo, né. Nós estamos realizando bate-papo todos os dias com um convidado diferente aqui na casa da Unijui. Muito obrigada, Elias. Mais uma vez, muito obrigado pelo espaço, e a gente se coloca sempre à disposição, não só o pessoal da rádio Unijui, mas também de todo o público, toda a comunidade, que se quiserem chegar, a casa holandesa sempre está de portas abertas para atendê-los. Muito bem, obrigada. 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 Obrigada.